Em Cana Em Cana Eu irei morar Cana Perto está Pra linda terra de Escol Convite eu recebi Se estás cansado de sofrer Jesus, segue-me Tomei a minha cruz Com Jesus eu caminhei E quando pensei em parar Cana Eu avistei Em Cana Eu irei morar Eu irei morar Cana Cana Perto está Em Cana Eu irei morar Cana Perto está Eu irei morar Às vezes Contentado assim Deixar a minha cruz Ao inimigo resistir Assim me disteço Assim me disteço Para passar Perto está Em Cana Eu irei morar Cana Cana Perto está Cana Eu irei morar Eu irei morar Cana Perto está Eu irei morar 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 Porque was